Bom dia, gente. Quer dizer, boa tarde, né? Acabei de acordar e já vou começar a fazer as minhas unhas. Maíra está montando as coisinhas dela ali pra eu começar o dia que hoje é da minha festa. Estou muito ansiosa. Vou fazer as minhas unhas, acho que às 5 horas eu tenho que ir pro salão. Então é isso. Bom, olha quem está loira novamente. Essa lente aqui veio de Londres e eu estava morrendo de saudade de ser loira porque eu acabo de colocar em mim. E é isso. Agora eu vou acabar aqui de me arrumar e me cuidar, né? Porque meu amor veio cuidar dessa pele aqui. Porque daqui a pouco vai vir, ó, só o reboco na cara. Então é isso. Vamos lá pros cuidados da pele. Porque hoje é meu dia e eu tenho tabela. Esse dia é tão especial. Não poderia deixar de usar o meu fólios. Eu tenho uma reflexão das diferentes datas quando eu concluí com ele depois de uma erva. E eu prometo que eu vou começar a filmar tudo pra vocês. A gente tá me saindo de casa agora. Eu ia vir a sua espécie. O Eric já me ligou falando que tá lindo, que eu vou chorar pra eu preparar meu coração. Ô, Bruna. Tu prepara o seu coraçãozinho porque você vai morrer quando você chegar aqui. Você não tem noção, você não tem noção de como tá isso aqui. Tá tipo assim, festa das Kardashian. Real. Cara, tá muito lindo. Ai. E eu já chorei, né? Óbvio. Só dele falar isso já me deu vontade de chorar. Olha isso. Bora lá. Na minha festinha. Não tem que ir. Quando você senta na X, they factored like my ass, yeah I wanna go from the south to the south, make it all back in one look Give me the loop, nevermind, I got a juice, nothing but never we shoot Look at my neck, look at my neck, ain't got enough money to pay me respect Ain't no budget when I'm on the set, if I like it then that's what I get, yeah Yes, I watch it, my neck is glossy, make pay deposits my gloss Pessoal, let me know, dê-me lá, dê-me lá Certo! Música Tchau. 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 Gente, pelo amor de Deus, são... Vai dar sete horas da manhã, eu acabei de chegar em casa, já tomei um banho, tirei a maquiagem, vim aqui na cozinha pra beber água e eu sentei porque eu tô morta. Pelo amor de Deus, essa festa acabou comigo, tirou todos os meus esforços, foi perfeita, 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 perfeita. E não tinha jeito melhor de eu terminar esse vídeo? Tinha jeito melhor de eu terminar esse vídeo. Mas eu passo a realidade, a realidade é essa que eu tô acabada, morta. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. E aí É isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, gente.